Testei um pré-treino novo e eu trouxe aqui no canal para falar um pouquinho dele que é o pré-treino Diabo Verde da Mansão Maromba. Eu confesso que quando eu ouvi falar desse pré-treino aqui eu achei esse nome curioso e engraçado, né? Porque Diabo Verde é aquele produto de desentupir pia, desentupir vaso que o pessoal usa. E me pediram no canal aí para testar ele, eu não tinha conseguido adquirir e aí agora eu consegui uma versão aqui de Black, sabor Black Ice. E o pré-treino é bom, galera, é bom principalmente para quem busca ficar mais pilhado, vamos dizer assim. Que às vezes nem é o meu foco, mas eu estou falando aqui para muitas pessoas e cada um eu sei que tem um objetivo e um foco diferente. Mas o que eu notei nesse pré-treino aqui é que ele pinica pra caramba. E eu já tomei um monte de pré-treinos aí, os mais tradicionais do mercado brasileiro de suplementação e até alguns importados eu já testei. E poucos pinicam tanto quanto esse aqui. A beta-alanina dele bate. Não estou dizendo que é isso, tá? Não tem como saber, mas a impressão que dá é que ele tem até mais beta-alanina do que está escrito aqui no rótulo. Ele diz ter 2.000. Mas outros pré-treinos do mercado que eu já testei com 2.000 de beta não dão essa sensação. O termo que eles usam é parestesia, né? Mas é a coceira mesmo, você sente às vezes no rosto, assim, tudo. E ele dá esse efeito. Se você está procurando isso aí para ficar pilhado, esse aqui pode ser o pré-treino que você está buscando. Em relação ao sabor, o sabor pelo menos dessa versão que eu testei aqui, não que eu ligue para isso. Mas se você se preocupa com o sabor, não pega esse black ice aqui não. Está em gosto de house preto derretido. É um negócio meio diferente, assim. Mas eu não ligo, particularmente, eu não me porto com o sabor. A composição desse pré-treino é bastante simples. Assim, em comparação com outros pré-treinos mais atuais que tem uma tabela nutricional vasta, ele basicamente tem 200 de cafeína, 2.000 de beta-alanina, que parece que até é mais pelo efeito que você sente, 1.000 de taurina. E ele tem a citrulina, né? A citrulina começou a ser usada agora no Brasil, ela não era liberada dessa forma. Ele tem aqui 52,8 miligramas de citrulina. É uma dose bem pequenininha. A maioria dos estudos que tem com citrulina, eles usaram aí 5 gramas, 4 gramas, até mais em estudos de performance. Então, é uma quantidade bem baixinha aqui. Mas tá aqui, a citrulina é muito interessante para desempenho. Ela realmente melhora o desempenho de quem usa, só que em doses altíssimas, né? Não nessa dose aqui. A cafeína que tem nele, que é um suplemento amplamente comprovado cientificamente, um dos que mais realmente tem evidência científica, até de colégios mais conservadores de estudo, que realmente melhora a performance. E a beta-alanina também. Só que a beta-alanina, ela é um suplemento de uso crônico aí, demora até 10 semanas para você realmente sentir o efeito performance dela. No pré-treino, eles colocam, pelo que eu vejo, é mais pela sensação a sensação do uso que ela te dá, a coceira. Mas o efeito dela pleno, você precisa tomar todo dia, durante várias semanas, para colher esse benefício aí. Além disso, aqui na tabela nutricional dele, diz que tem palatinose. Eu acredito que seja referente a esse 1 grama de carboidrato aqui. A palatinose é um carboidrato energético de baixo índice glicêmico. Interessante também. Então, é um pré-treino bem simples. O adoçante que eles usam aqui é sucralose, um dos mais comuns aí. Eu não curto esse adoçante, mas é o mais usado. Mas é um pré-treino, assim, com uma composição bem simplificada, pequena, mas que bate bem, assim, para quem está precisando aí. A maioria das pessoas nem precisa de pré-treino para treinar, mas se você está se sentindo cansado e vê que realmente está precisando de um pré-treino e gosta, vale a pena testar. O Diabo Verde, achei curioso esse, achei quase que engraçado. Diabo Verde, Mansão Maromba. É um pré-treino, na verdade, a marca dele é a FTW, né? É a FTW que é a marca desse pré-treino aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima! Tchau, tchau!